É o canal! Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural A Timói é uma fruta lançada pela Secretaria da Agricultura e será uma nova opção para as serras da região. O lançamento aconteceu no Núcleo de Produção de Mudas em São Bento do Sapucaí com a participação de 400 interessados. O trabalho de pesquisa foi mostrado em cinco estações, sendo a primeira para inscrições. E depois das inscrições, o grupo vem para a segunda estação, onde vão receber as informações sobre o que é a Timói. Bom, a Timói, o que é a Timói? A Timói é um híbrido que surgiu do cruzamento de duas plantas, uma chamada xerimólia e a fruta do ponde. popularmente, no estado de São Paulo, conhecida por pinha. Devido a ser um híbrido, ela deu origem à planta, semelhante mais aos pais, ao pai, e também semelhante à planta mãe. Então, de acordo com essa tendência, a exigência climática puxa também para as plantas, de acordo com se ela puxou mais a planta pai ou a planta mãe. Bom, como ela é uma planta híbrida, e ela é produzida, a muda é produzida, enxertada. Então, é importante a escolha do porta enxerto. A porta enxerto deve ser adaptada à região. Então, não adianta, por exemplo, pegar um porta enxerto adaptado aqui na nossa região de São Bento e plantar no Nordeste ou em regiões mais quentes. A terceira estação aconteceu no viveiro de mudas, onde a explicação foi sobre produção de mudas, substrato, pota enxertos, tipos de mudas, tipos de enxertia, época de enxertia, e influência do pota enxerto sobre a copa. Aqui eu vou mostrar para vocês os sistemas de produção de cavalinho. Tem vários sistemas de produção de cavalo de atemói. Cavalo é a parte da planta que vai fornecer a raiz para a planta. Então, para atemói pode ser usado a eroticum de terra fria, a eroticum mirim, a condensa, a própria atemóia. Só que a atemóia e a condensa, que é o todo conde, ela é muito preferida por coleobrocos. E essas coleobrocos são pragas de vitais importância para a atemóia. São pragas de difícil controle, chegando até a causar a morte da planta. E esses dois eroticums, eroticum de terra fria e eroticum mirim, são menos preferidos por essas coleobrocos. Isso a gente já tem experiência de pomares com seis anos, que estão indo muito bem sobre esses dois cavalos. Tanto em regiões mais frias como estas, como em regiões mais quentes, como lá embaixo, no Vale do Paraíba. Esse daqui é um sistema de desinfecção de substrato. Todo o nosso substrato usado pra semeadura e preenchimento do saquinho, ele é esterilizado ou desinfetado. Antes a gente esterilizava com brometometila, principalmente pra acabar com o nematóide. E atualmente a gente passou pra solarização. A solarização tem a vantagem que a maioria dos micro-organismos patogênicos morrem a 80, 70 graus Celsius e os benéficos ficam. Então os inimigos naturais e doenças ficam. Esterilizando o relacionamento aos inimigos naturais e as doenças também. Serão tão prontos, o material tá pronto pra ser enxertado. Como a gente vai enxertar? Dois metros, o inglês simples ou de garfo, tá certo? O inglês complicado ou de garfo. Esse inglês complicado, nada mais é que uma cunha que é feita um corte diagonal no cavalo e no enxerto, tá? E ele tem um pequeno, ó, um pequeno cortezinho aqui e aqui também. Pra quê? Vai encaixar direitinho aqui, ó pessoal. Tá? Aumentar a área de união entre as duas plantas que vão formar uma planta única que seria a muda. Então o objetivo é esse. Encaixou aqui, certo? Importante que, vamos supor, aqui dá pra mostrar bem pra vocês. Se eu tiver uma borbulha ou garfo, como queira, menor, ele tem que ficar encostado casca com casca. Pelo menos um lado. Se ele deixa um lado descoberto, não tem problema. Mas um lado tem que tá casca com casca, tá bom? O outro método é a garfagem, tá? É um corte vertical. É feito um garfo. Aqui um garfo menor do que a... Então é colocado aqui. Casca com casca. Amarra com barbante nos dois casos. Barbante de algodão. Olha aqui, ó. Amarrou com um barbantinho de algodão bem forte pra não... Pra aumentar essa união, tá? É importante que o barbante seja de algodão porque ele vai se degradar com o tempo. E depois de amarrado, é enrolado esse parafilme aqui. Que é uma fita que também degrada com o tempo. E vai apodrecer e não vai forçar, não vai estragar essa região de Xertia, tá bom? E aqui foi montado mais um posto de informações sobre a Timóia. O que você vai apresentar agora? Olha, eu tô apresentando as pragas da Timóia. São poucas pragas, mas como é uma cultura de introdução relativamente recente, além desse trabalho de divulgação, a gente tá contando com os próprios produtores que tragam os problemas pra pesquisa. Pra que a gente possa desenvolver tecnologia pra esses problemas que porventura ocorrer. E quais esses tipos de pragas mais comuns? Olha, na Timóia, geralmente são duas principais pragas que atacam o fruto. É uma pequena vespinha que se desenvolve na semente, é chamada broca da semente. E uma outra broca do fruto, que é uma larva de uma pequena mariposa que destrói completamente o fruto quando ela ataca. E o assunto aqui é sobre doenças. Quais as doenças principais da Timóia? As principais doenças que nós temos seria a antraquinose, causada por coletótico, que é a doença principal que tem, que seria esse tipo de lesão no fruto, depois acaba mumificando, e esse retorcimento das folhas. Nós temos também a cancrose, causada por canonectra, que é esse tipo de cancro aqui, que acaba envolvendo todo o rame e matando. Que seria esse tipo de lesão. Nós temos também a cercosporiose, que causa algumas lesões nas folhas, são lesões redondas, nós não temos as folhas aqui, que isso foi colhido no campo agora. Tem uma casca preta, que é esse tipo de lesão aqui, que é só fazer uma raspagem dessa lesão e passar um cobre ao controle. Dá pra se fazer o controle. E tem uma podridão de raiz que ocorre bastante, que aqui está em tipo de slime, que pode ser causada por fitófotra risoctona ou silidocálion. São esse tipo de lesão. Então, ela confunde muito com a caloquinétrica, com aquele cancro de rame. Então, é muito importante qualquer material ser remetido ao instituto, de preferência ao instituto biológico, pra gente poder fazer a identificação certa do agente e dar o controle certo. Porque a aplicação do produto é muito importante, pra que não ocorra a aplicação de um produto errado, e assim não vai acabar controlando a doença, né, que é importante. Na última estação, o assunto foi a embalagem, colheita e os tratos culturais da temoia, desde o plantio da muda até os cuidados para melhorar a produção. A necessidade de uma boa análise do solo, inclusive pra que se faça uma correção da área total. E fazer uma boa incorporação de calcário, se necessário, fosfatagem, aquilo que um engenheiro agrônomo ou que os senhores consultarem e recomendar. E há outros métodos de preparo de solo, de modo que seja profundo, né, mas um método que é muito usado em terreno declivoso, como este aqui, é uma cova de 60 por 60. Você já viu como é que planta, agora aqui nós vamos ver poda, desbastes e mais alguns outros problemas. Até moia. Se vocês não podarem, ela, ela, a tendência dela é ir muito pra cima. E a produção também vai ficar meio reduzida num local bem, assim, compactado. Então, todos esses ramos novos que formam num ano, ela é encurtada. Normalmente, 40, 30, 10, 15 centímetros, dependendo do tamanho do ramo. Aí, se a gente faz um corte agora, aqui na poda, quando a folha começa a ficar amarela, que é mais ou menos a partir de maio, junho, não tem, a gente não pode falar bem quando. Quando a folha começa a ficar amarela, é a hora de podar. Porque se a folha cai, aqui embaixo já aparece a flor. Então, tem que, começou a ficar amarela, poda. Aí, nesse ramo aqui, podado, que formou esse ano, vai encher de flor. Só que essas primeiras flores, normalmente, caem muito. Porque meio de outubro, que é a época da primeira florada, ainda é uma época muito seca. Essa flor de atemoia, ela tem dois tipos de flor, numa só, masculina e feminina. Tacanoli, como você vê o futuro dessa fruta no Brasil? É bastante futuro promissor, porque é uma cultura nova, está sendo introduzida agora. E, por causa disso, está alcançando um ótimo preço. Dentro de uns 10 anos, eu acho que não vai saturar o mercado. E quais os rendimentos para os produtores? Quais? Os rendimentos para os produtores? Uma planta dessa vai dar 100 frutos, no mínimo. A dois reais, assim, matematicamente, dá 200 reais uma planta. Num hectare com 330 plantas, então é só multiplicar 200 reais por 300, para dar quanto vai dar num hectare. E aqui no vale, qual a região mais propícia? É, nessa região serrana e também na região do vale, a região quente. Ela vai adaptar muito bem. A atemoia é uma fruta originária dos países andinos. No Brasil, a planta chegou em 1965, através de um jardineiro de Taubaté. Há vários anos, a estação de São Bento vem pesquisando a fruta, com o objetivo de formar um pote enxeto, adequado ao clima do Brasil. A atemoia é uma fruta que pode chegar até 400 gramas. E ela é produzida nas variedades African Pride, Thompson, Pink's e Jeffner. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A CIDADE NO BRASIL